Se tem que começar... tem que começar, né? Fala galera, aqui é o Rony e eu devia trazer pra vocês o meu primeiro review de um livro. E o livro que eu escolhi pra ser o primeiro dos primeiros do primeiro não podia ser nada mais nada menos do que Alien, do Alan Dean Foster. Então, eu acabei ganhando esse livro por um acaso de uma amiga minha que eu trabalho na livraria e eu disse assim, bom, vou ter que ler, né? Porque, porra, é a Alien, entendeu? Aí peguei o livro, primeira coisa ele é extremamente macio é estranho, eu amo essas capas amo, amo de paixão essas capas que elas são texturizadas, assim, sabe? Adoro cheiro de livro E aí, peguei o livro e fui abrir o livro A primeira página é isso aqui, ó Vocês estão sentindo o que eu senti quando eu abri o livro pela primeira vez? Olha isso aqui Olha, olha, vou dar um close Olha que coisa linda Aí, beleza Aí você vira a página Aí você, tá O que que é isso? Isso aqui é a abertura do filme Sim Você já viu o filme? Se você não viu o filme Chega lá Vou deixar o link aqui embaixo Da abertura que tem no filme E eles fizeram o livro Olha só É um mini stop motion Com as páginas do livro Isso é incrível Obrigado desenho industrial E to dots Por isso Não sei quem que teve a ideia disso Mas Não podia ser melhor Entendeu? Aí você vem aqui, né? Tem as barrinhas E no filme vai aparecendo as barrinhas Entendeu? Barrinhas Barrinhas As barrinhas vão crescendo Deixa eu botar aqui na cara Olha só Quase um alien E aí Pá Finaliza com um alien Num fundo preto E o verde Que eu quase não gosto de verde Ah Eu não tenho palavras pra explicar isso Entendeu? Aí você tem uma imagem dos corredores Da Nostromo Né? Que é Totalmente formada por pontilhadinhos Assim É lindo Eles tentam imitar alguma coisa de Computação mais antiga Essas coisas assim Não sei o que eles queriam imitar Mas eu sei que ficou foda Aí você tem uma nota do editor Que é Exclusiva pra versão brasileira Obrigado editora Lef Ok É da editora Lef E aí você tem A mini imagem de novo E aí Começa o filme O filme não O livro, né? Porque o que é o livro? O livro Ele é uma Novelização do filme Em si Então ele não sai muito da história Do que é o filme Se você ver o filme Você provavelmente vai Comparar muitas coisas No livro Ele não é uma transcrição Completa do que é o filme Não é palavra por palavra E cena por cena Do que é o filme Mas É uma romantização Do que é a história do filme Então ele é Praticamente idêntico Mas De uma visão diferente Por isso que não é uma transcrição Isso é uma romantização Do que é o filme, tá? Então a história é bem simples São sete pessoas Dentro de uma nave A Nostromo Hum, Nostromo Tirando o Nabucodonosor É uma das minhas naves favoritas Hum Talvez a Enterprise também, né? Mas Vamos ficar com a Nostromo Tem um alien na Nostromo Aí temos os sete personagens Que é o Dallas Né? Como comandante Kane Aí temos a Ripley Ripley A deusas dos aliens, né? Pra quem viu os outros filmes Sabe quem é Ripley Ripley você é foda Aí temos a Lambert O Ash Que é o nosso oficial de ciências Que ele foi trocado de última hora A gente tem os nossos oficiais de engenharia Que é o Parker e o Brett E aí o nosso oitavo passageiro Que dá nome ao primeiro filme É o Alien, né? Alien, o oitavo passageiro O livro é só Alien Não tem o subtítulo Né? Né? Brasileiro Dona o subtítulo O oitavo passageiro Spoiler Né? Aí eles saem da hibernação Porque a nave A mãe, né? Olá Cortana Antigamente A mãe Que é o computador central Da Nostromo Avisa eles Que tem um pedido de socorro E eles precisam averiguar isso Porque está no contrato É uma cáusula do contrato deles Caso eles tenham Algum pedido de emergência Eles tem que verificar Senão eles perdem Todo o dinheiro Que eles Possivelmente vão ganhar Com aquela mineração Porque a Nostromo É uma nave mineradora Aí eles descobrem Esse sinal E tem que ir lá averiguar Aí eles descem Lá no planeta E aí É onde O bicho pega Ah Exatamente E aí eu não posso contar mais nada Porque esse é o plot principal Do livro E do filme Basicamente o mesmo E aí é onde Que o bicho pega Como eu já falei O bicho pega O bicho Ah Olha o bicho Ah Eu amo Eu acho o design do Alien Muito foda Muito foda Aí todo esse enredo Foi criado Foi criado a partir De um roteiro Criado pelo Dan O Pennell Esses nomes estrangeiros Eu já falei pra vocês Que foi o cara Que fez o roteiro Do Alien Aí o Ripley Pegou e Fez aquilo E surgiu isso E os outros filmes E todas as outras continuações E todas as outras HQs E todo aquele universo Do Alien Que aí depois surge o Predador O Predador surgiu antes Eu não sei O Ovo Galinha Também não sei Mas Existe esse universo O livro em si Sem fazer uma comparação Com o filme Ah Ele tem algumas coisas Que me perturbaram Um pouco Assim Ah Não sei se é porque Eu já conheço o filme Eu não consigo tirar Mais a ideia De não ter assistido o filme Mas Ele trata o Alien Ah O Alien do livro É muito bonzinho Tá Vamos fazer umas comparações Com o filme Porque o filme Saiu primeiro do que o livro Então Vamos ver O Alien é meio bonzinho No livro Ele não dá muito detalhes Sobre o Alien E as cenas muito fortes Ele acaba Tirando um pouco O peso Dessas cenas Que no filme Tudo bem que tem Um encargo visual melhor E tal Mas As cenas Aqui Tem coisas Que tem no filme Que são pesadas Que não tem no livro O Alien aqui Ele é Mais um bichinho Passeando pela nave Assim Ele não dá muito detalhes Sobre o Alien Ele não dá muito Você tem o visual Do Alien aqui Que até a capa Contra a capa É o Alien inteirão Assim De uma forma Mais metalizada Se vocês estão vendo É Tem o visual Do Alien aqui Mas ele não detalha O Alien Dentro do livro Não fala da linguinha Que mata O Alien não mata ninguém Não tem descrições De mortes Tem descrições De capturas Não de mortes O que no filme Não é bem assim O que me incomodou Muito Porque eu revi o filme Depois Para fazer umas comparaçõezinhas Básicas Assim E tal E uma outra coisa Que me incomodou Demais Não sei se eu estava Acostumado com alguns Outros livros Se vocês quiserem Mais reviews De algum outro Desses livros Que estão aqui É só pedir Eu geralmente compro Mais um monte de livros Per semana Assim Enfim É que por exemplo Ele não Deixa eu mostrar para vocês Por exemplo Imagina aqui Aqui está inteiro Ok Aí aqui É uma cena Aqui Aqui é uma cena Aí por exemplo Aqui passa para outra cena Ele não dá um Um enterzinho Então você vai lendo Achando que é a mesma cena Mas na verdade Às vezes não é a mesma cena E ele não diz Que não é a mesma cena E você fica pensando Às vezes Tá mas O que essa pessoa Está fazendo aqui Mas essa pessoa Não estava aqui Porque ele não dá Um enterzinho O pessoal da editoração Poderia ter feito isso Tipo dado um enterzinho Eu não sei se o livro Americano é assim também Porque o autor O Alan Jan Foster Ele romantizou Todos os filmes Do Alien Pela própria Warner Então Eu não sei se é assim O livro original também Gostaria de saber Quem tem o livro original Ou já leu Ou tem ele Deixa aí nos comentários Mas às vezes Eu me perdia na leitura Então você estava lendo Ah eles estão lá No cockpit E tal não sei o que Aí daqui a pouco Passava para outra coisa Você achava que estava lá ainda Mas na verdade Era em outro lugar da nave Em outro planeta lá Entendeu E como eu já falei Eles Ele Cria cenas Que não estão no filme E tira cenas do filme Que não estão no livro Não é isso né Ele Cria cenas Muito boas O livro tem umas cenas Eu falo cenas Porque tipo A gente imagina né Quando a leitura é boa A gente imagina as coisas Então Eu me envolvo naquele mundo Então são cenas para mim Não sei o que é para você Mas para mim são cenas Ele cria cenas muito boas Aqui No livro Que não tem no filme Ele detalha muito mais coisas Tem muito mais detalhamento Aqui no livro De algumas partes Que são muito boas mesmo Você acaba entendendo Ou algum outro ponto de vista Diferente Que no livro Que no filme Fica um pouco Tá Por que isso Tem cenas Muito mais longas Do que tem no filme O filme Algumas cenas Elas passam despercebidas Que aqui Ele detalha muito mais Mas como eu falei Tem cenas Chave do filme Que não estão aqui E isso Incomoda um pouco Porque as cenas Chaves do filme É por exemplo Achar o A pele do alien Que descascou lá E ele tá crescendo Ele não detalha aqui O alien aqui Todas as cenas do alien Aqui Ou da nave mãe Lá que eles encontram São Deixadas um pouco de lado É O que é o nome do livro Alien É uma pena Mas Vale muito a pena Assistir Vale muito a pena ler Eu gostei bastante do livro Li rapidinho Até Tem só Trezentas páginas As outras páginas Que vai até São mais vinte páginas Tem Uma entrevista Com a Ripley Que é a Sigourney River Seus nomes As transletas Vinte e quatro horas Por dia Tem uma entrevista Com ela Em oitenta e quatro Alguns anos depois do filme E tem uma entrevista Com o Scott também O Ridley Scott Que é uma versão Especial também Né Mas aí Fica a dica pra vocês Vale a pena comprar Pelas cenas Extras Que tem no livro É um Diria que é um Complemento do filme Você Acho que seria Muito interessante Você ver os dois Você ler o livro E você ver o filme Eu vi depois Tá aqui Tem todos os filmes Baixados Pra mim assistir Eu vou ler os outros Queria muito Os próximos livros Acharia bem interessante Eu fui dar uma olhada Tem um monte de coisa Sobre o universo Alien Até posso deixar o link Aí embaixo Pra vocês Se vocês quiserem De materiais De Cronologia Que eu achei Tudo Que tem Muita coisa Do universo Alien Depois que o Scott Lançou o livro O filme Então é isso galera Eu acho que Vale a pena Vocês comprarem Comprem Porque imagina Se um amiguinho Chegar na nossa casa Aí você chega pra ele E fala assim Olha o livro Que eu tenho Entendeu Porque eu sou Muito contra Os e-books Eles são mais práticos São Dá pra carregar um monte Num dispositivo Dá São mais baratos Não são mais baratos Pelo menos aqui Eu não sei como é Que tá lá fora Mas aqui no país Eles não são mais baratos É o mesmo preço do livro E você Deixar De ter isso aqui Físico Pra ter dentro disso aqui Sendo aqui Uma editora Faz Isso aqui Isso aqui É inconcebível Comprar um e-book Com livro Dessa qualidade Não vou dizer os livros Que não Tem nada né Mas livros Dessa qualidade aqui Então é isso galera Se você gostou E você quer saber mais Sobre outros livros Faça seu pedido 0800 Ou E Se inscreva aí embaixo No canal Dê o seu like Porque aí eu vou saber se você gostou Se você não gostou E compartilha esse vídeo Porque as pessoas precisam saber De livros como esse Alien Entendeu? É a Alien Elas precisam saber E se você gostou Dessa camiseta Essa aqui Que eu estou vestindo Você entra no link Aí embaixo Porque ela pode ser sua Também É só você Clicar Ali embaixo Aqui embaixo Por aqui E me siga Nas redes sociais Que eu vou deixar aqui Em algum lugar Eu estou invertindo Essa câmera Estou meio perdido ainda Mas É isso aí Valeu galera E até a próxima Depois de Alien O próximo Que eu estou pensando Em ler Esse aqui Que eu Comprei recentemente Que foi também A indicação Dessa minha amiga Que está trabalhando Na livraria Que é o jogador número 1 Né Que é o novo Matrix Eu Quase não gosto de Matrix Como vocês podem ver Lá no cantinho Lá no meu box Tem lá o HQ Também Aqui em algum lugar Gosto muito Vamos ver se vai chegar Aos pés de Matrix Né Porque Matrix Né Matrix 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 Vamos ler o jogador Número 1 então Para ver O que Será Que vai Acontecer E se você quiser saber É bom se inscrever E se você não se inscrever Você não vai saber Do que tem aqui dentro Porque eu também vou fazer um vídeo Opa Aqui Do próximo filme Ops Livro Muito Livro Filmo Filmo Livro Vocês entenderam né Valeu E Tchau, tchau.